Quero fazer uma pequena e breve meditação dentro de algo que os nossos olhos têm contemplado nesses dias. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E a causa do amor esfriar, a Bíblia repercute dentro da igreja como a manifestação da apostasia. Apostasia não pode ser no mundo, não é verdade? Como é que vai ter apostasia no mundo? Se nunca serviram o Senhor, vai apostatar do quê? Apostasia é fruto dentro da igreja. Mas quando nós começamos a perceber as coisas, e eu digo assim aproveitando o ensejo do que o Alexandre falou, se existia uma nação corrupta era a de Israel, se existia um reino que estava perdido era aquele, se existia um princípio de religiosidade desvirtuado era a de Israel. Nada funcionava certo, a não ser a politicagem daquele povo. Isso funcionava que era uma beleza. E o Messias veio nessa época. Se nós olharmos hoje, está muito diferente. O que funciona como igreja hoje, visível, é a politicagem. O que funciona como igreja hoje, é os conchavos, as aceitações, as condições que nos levam para longe de Deus. Mas igreja, eu queria que você percebesse isso. Quando Deus estabelece um padrão, é para que nós fiquemos com os olhos abertos, para ver se nós estamos dentro de um sistema de politicagem cada dia mais longe de Deus, defendendo uma verdade hipócrita. Ou se nós estamos realmente na presença de Deus, ouvindo as revelações que o Espírito Santo está trazendo para nós. Com a diferença, pastor, total, absurdamente total. Quem veio domingo à noite sabe bem disso. Totalmente diferente. Agora, se a Bíblia diz que a ciência se multiplicaria, ciência é para conhecer as coisas de Deus, ponto. Segundo, se a Bíblia afirma que o amor de muitos esfriaria, sim, está acontecendo. Se a Bíblia diz que a apostasia chegaria até o coração da igreja, isso era para que nós percebêssemos. Quando nós estamos saindo com o grupo, ou a turma que ficou segunda e terça ainda, batendo de porta em porta, e depois relataram para nós hoje, lá para mim, para a Chica, que estávamos lá, a frieza do coração desse povo. Uns não querem nem falar de Deus. Outros fazem uma mistura de evangélico com espiritismo, testemunho de Jeová, mistura tudo. Nós estamos dentro de uma época que o mundo aí fora não consegue mais discernir quem é um evangélico. Evangélico para eles e espírito é a mesma coisa. Por que será? Porque misturou. Quando tu bota na panela e taca a água e a fervura, misturou tudo. Porque a forma como se desenvolve a conduta é a percepção que o mundo tem de nós. Se isso tudo trouxe para nós uma sensação dessa, é que nós estamos muito próximos da apostasia. Estou falando dentro da igreja. Por quê? Porque o esfriamento de relacionamentos está fora do mundo. A palavra diz, mas a apostasia está dentro. E quando a gente caminha, tenta você bater de porta em porta, evangelizar quem está perto de você. Você vai ver resistência, você vai ver questionamento, você vai ver briga, você vai ver discussão, você vai ser mandado embora. Por quê? Porque esta onda já está no mundo. Mas a Bíblia diz que enquanto está no mundo, não tem nenhum problema. O problema é quando essa onda chegar aonde? Dentro da igreja. E algo que durante milênios não entrou dentro da igreja, nas últimas três, quatro décadas, entrou. Entrou. A ponto de muitos que estão se convertendo ao Senhor, não estão conseguindo discernir as coisas do Senhor. E aí eu tomei como exemplo que o Alexandre falou, Simeão e Ana, o mundo estava caindo na cabeça deles, mas o coração deles permanecia onde? Em, os meus olhos esperam na tua revelação, Senhor. Agora que eu vi, pode dispensar o teu servo, não preciso de mais nada. Muda o foco ou não muda? Qual era a esperança desses dois? Ah, não, mas eu não concordo com aquilo, não vou mais buscar Deus, hoje a igreja é assim, quando não acontece mais as coisas, a nossa ira não é contra as coisas que estão nos cercando, é contra Deus. Onde está Deus quando o meu parente, o meu pai, o meu amigo, o meu irmão da igreja está numa cama, aleijado que não consegue sair, onde é que está Deus nesse negócio? Nosso questionamento hoje é botar Deus na parede. Mas, se nós olhássemos, isso era o incrédulo que fazia, mas hoje não é mais não, hoje quem bota Deus na parede, é a igreja que bota Deus na parede. É você, é eu. Quando começam a vir, ideias das quais o Senhor nos advertiu. Abra sua Bíblia no penúltimo livro da Bíblia, o livro de Judas, Judas 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponderme convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Irmãos, ninguém mais ensina você a batalhar pela fé. Se nós falarmos, a fé hoje ela é passiva, o que você tem que fazer pela fé? Eu faço, espero, ou determino e ando, mas a Bíblia diz que nós temos que batalhar pela fé que nos conduz à salvação. Peraí pastor, mas a salvação não é o transformar da minha vida na presença de Deus? É. Mas amado, veja, nos últimos dias, Judas traz para nós um esclarecimento amplo, para que nós prestássemos atenção e contemplássemos as coisas do mundo que tirariam com tanta facilidade da nossa posição, aquela que Cristo nos deu. Porque os nossos olhos não estariam fixos em Cristo. E na posição que Ele nos dá, que é a posição de ressuscitados e assentados juntamente com Cristo nas regiões celestes, isso é a única verdade da igreja hoje. Mas nós colocamos sempre o nosso foco aonde? Nas nossas limitações, nas nossas escolhas, nas nossas derrotas, no assombro daquilo que nós estabelecemos como vontade de Deus. E aí Ele diz para nós que é para batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Quatro, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Espera aí, mas eles vão dizer que eles não acreditam em Jesus? Não é isso que o texto está dizendo. A Bíblia diz que eles negam. Só que aqui tem uma coisa legal, aqui na palavra do Senhor. Negar, na palavra, no português, nós às vezes dizemos, o que é negar? É, na nossa cabeça às vezes, negar é discordar, ou é passar de lado. Mas o negar não tem só este sentido. Não tem só este sentido. Negar, muitas vezes, não está na nossa fala apenas, mas na nossa conduta. Às vezes você nega a Jesus. Eu não, Deus o livre, pastor. Eu não nego Jesus. Mas, caminha negando Jesus. Qual é o que tem mais valor? O que ele está falando ou a sua conduta? Aqui, neste texto, ele está dizendo que os que negam Jesus, ele está se definindo de quê? De homens ímpios, dissimulados, que entrariam no meio, falariam a linguagem, mas a forma de conduta deles, era o quê? Era o oposto, era negar Jesus. Não era porque eles não sabiam estar no meio. Ele diz, gente, eles vão entrar no meio, eles não estão aqui. Eles vão estar presentes. Olha só o versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. O que é um dissimulado? Diz que é. Ou, aqui para a Chica, Chica querida, Chica virou as coisas, enjoada, chata. É dissimulado? Uma pessoa que, quando, no fundo, odeia. A pessoa que diz que ama, mas o coração é perverso. Uma pessoa que diz, de boca cheia, que perdoa, mas as atitudes dela é de intransigência e de falta de perdão. Uma pessoa que diz que ama, mas a atitude dela é de falta de amor. A conduta dela é passar por cima dos outros. Isso é um dissimulado. Onde é que ele vai estar, irmãos? Onde é que eles vão estar? Aqui. Se já tinha na época de Judas, tu imagina hoje. Dissimulação. Os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens, o quê? Ímpio. Ou seja, o dissimulado, ele é considerado por Deus como uma pessoa? Ele é convertido? Ah, amado, ele é ímpio. O que mais? Que transformam em libertinagem. Não, mas Jesus já conquistou tudo por nós. Por que nós temos que nos esforçar? Por que nós temos que batalhar por isso? É deitar aqui e ficar. Ah, pastor, eu não sou assim. Pois é, às vezes você não é assim. Mas o texto está dizendo para nós que se o seu coração aprova as coisas malignas que acontecem lá fora e é introduzida dentro da igreja, você também é um ímpio dissimulado. Nunca eu vou falar isso para o senhor. Para mim, você não vai falar mesmo que você vai ganhar uma cajadada no meio da testa? Mas se o teu coração pensa dessa forma e age dessa forma, você é dissimulado, você é ímpio. se você é um adolescente, um jovem, que beija todo mundo na escola, que sabe que isso é pecado, se você é um adulto, um jovem, que transa com todo mundo, mas aqui na igreja ninguém sabe, porque quem vai saber se tu transa? Ninguém sabe, mas lá fora, passa a rede e cata tudo que é coisa ruim, toco, bota, bota tudo dentro do barco. E chega aqui na igreja dizendo que é o quê? Ah, eu sou santo. Oh, meu Deus. Eu sou santo. Quem é esse? Dissimulado. A Bíblia está dizendo, irmãos, uma coisa clara aqui. Tudo que envolve isso é impiedade e dissimulação. Impiedade e dissimulação. Às vezes nós estamos andando e não vimos que os ímpios estão do nosso lado, querido. Porque ele não vai falar para você, mas decorda que entre linhas vai ter. O ímpio dissimulado ele não quer convivência com você. Por quê? Porque se ele tiver convivência com a igreja, a gente vai começar a andar com ele e ele vai mostrar quem ele é. Aí o que ele quer? Ele não quer. Por que as igrejas estão cada dia maiores? porque se você ficar em igreja pequena, ninguém quer participar de igreja pequena. Por que eu vou em igreja pequena? Eu chego lá, todo mundo me conhece, todo mundo me chama pelo nome, todo mundo sabe onde é que eu moro. Não, vou para uma igreja que eu entro, saio, eu ouço de Deus, me sinto bem, vou embora. Não é isso que o povo diz? Por que isso? Essas igrejas grandes, dissimuladas, igrejas de ímpios, histórias que acontecem, ah, pastor, estou apaixonado pela fulana de tal, já aconteceu comigo. É, meu filho, mas ela é casada, não, estou orando para Deus matar o marido dela, dentro da igreja. É, mas você está apaixonado, o céu pode se abrir, cair um raio na cabeça daquele sem vergonha, e aí eu estou aqui esperando para ser o príncipe encantado dela, orações, orando, pedindo para Deus, Deus mata o marido para eu ficar com a mulher. é coisas semelhantes, a gente está falando de coisas, irmãos, que estão em piedade, tomam conta, mas isso é o primeiro passo para que aconteça o quê? A apostasia, o descrédito, ninguém mais vai ter a consciência disso. É duro, mas é a realidade, nosso papel é anunciar isso, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e o Senhor Jesus Cristo. Esses, esses são realmente pessoas que nós precisamos abrir bem os olhos, precisamos estar bem espertos. Versículo 5, quero, pois, lembrar-vos, embora já tenhais ciência, já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu, depois, os que não creram. E há anjos, os quais não guardaram seu estado original, não abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado a quê? Prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ele está dizendo, exemplo, começa do, como é que é, do povo de Israel, mas vai para os anjos e cai para o santo, ele vai para os ímpios, ímpios mesmo, e cai do povo escolhido e vai até os anjos, que não se deixa essas coisas acontecer. 8, Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o quê? Governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, o diabo. Pelo contrário, disse, o senhor te repreenda, estes, homens, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como bruto sem razão, até nessas coisas se corrompem. Eu estava dando estudo bíblico para batismo para uma menina aqui na igreja, e eu disse para ela, qual a diferença de Jesus, o histórico, aquele que nasceu há mais de dois mil anos atrás, e eu comecei a fazer, a contar a história de Jesus, que morreu na cruz, que ressuscitou, a história que todo mundo sabe, que nós celebramos a Páscoa, que nós celebramos o Natal, ela disse, sim, esse Jesus é pregado na igreja, ela falou, sim, é pregado na igreja, eu digo, amém, joia, fechou, você entendeu. Agora, eu vou apresentar para vocês, um outro Jesus, abri a Bíblia e comecei a falar, um Jesus vivo, ressuscitado, que interage, que transforma, quando terminei o estudo, eu disse, esse Jesus, eu quero apresentar para você, é o mesmo de lá, ela disse, é, mas qual a diferença daquele para esse? é porque esse está vivo, esse eu sinto, esse se revela para mim, se entendeu, passa a régua, próxima lição, por quê? Houve entendimento, mas às vezes na igreja, irmãos, nós estamos vendo que muitos estão olhando as coisas de Deus com um instinto natural, e pregam Jesus, e falam de Jesus, porque foi passado na cabeça, ele tinha lá, olha, Jesus é salvador, Jesus é salvador, mas não usufruem da salvação, porque não a possuem, a Bíblia chama essas pessoas de ímpias e constituídas de instinto natural, onde é que estão elas? Uma carrada aqui na nossa, é verdade, para ver, distinguem as coisas espirituais pelo instinto que a palavra chama de natural, pensou, eu entendo, eu sei o que você está falando, eu sei, entende aqui, mas nunca desceu ao coração, o que diz Paulo? O diabo cegou o entendimento, tapou os ouvidos, para que a palavra não chegue no coração, seja ele transformado e eu possa curar eles, não é o que diz a palavra? Então fica aqui na caixola, ele sabe tudo de Deus, ele entende tudo de Deus, ele conhece tudo de Deus, e ele vira quem? Um grande religioso judaico, agora ele vive um grande evangélico cristão, sabe tudo da religião, sabe tudo dos conceitos, mas não conhece nada de Jesus, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Como podemos anunciar alguém que nós não sabemos quem é? Ele está presente hoje aqui? Está pela nossa consciência natural, que diz que onde tiver dois ou três reunidos estaria ali? ou pela presença do Espírito que se revela como poder na nossa vida para transformar? Somos transformados por essa palavra pelo que ouvimos, ou somos transformados nessa palavra pelo convencimento do Espírito? Tem diferença? Tem diferença? Total. Total. Porque se você ouvir este sermão e for embora, vai ser mais um, mas se for convencido pelo Espírito, haverá transformação, haverá purificação, que a Bíblia diz que nós somos purificados pela palavra de Deus. É verdade ou não é? O que diz mais? 11. Aí deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Por que ele bota os três? Caim, Balaão, e Coré, ou Corá. Vamos lá, Caim, Caim estava fazendo o quê? Qual era a ação de Caim? Hã? O que que Caim fez com o irmão? Matou. Mas matou o irmão por quê? Por inveja. Inveja do quê? Inveja do quê? Sabe o quê? É que Abel fez um culto melhor que ele. Se você não sabia, aprenda isso e entenda. Não é um nem dois. Nós temos vários processos no Brasil, de pastores que mandam matar outro pastor. porque ele está tomando muito brilho no lugar dele. Não estamos falando nada lá fora, estamos falando de coisa aqui dentro. Uma religião, que não vou dizer o nome para que ninguém saiba, tem um deputado federal que mandou capanga matar o presidente da denominação porque era contrário a ele. Quem que mexe no nome desse? O cara é deputado, o cara manda, o cara faz. Quem vai mexer num cabra desse, rapaz? E aí continua deputado ainda. Ninguém botou as mãos nele. E pelo jeito não vai botar tão fácil. Por quê? Estamos vivendo assim. Está muito longe isso? Está não, meu filho. Um odiando o outro porque o culto, um Deus aceita, outro não. O outro, Balaão. Balaão procurou Deus, queria amaldiçoar, Deus não deixou, ele foi para abençoar. O culto de Balaão era correto, mas os conselhos de Balaão, ou na presença de Deus, sim, Deus abençoarei toda vez que tendeu a mão, abençoou Israel. Foi ou não foi? Mas qual era a prática dele? Se tu me der uma grana extra, eu te dou a receita, tome riquezas para ti, Balaão. Ganância. Se as filhas do povo de vocês ensinarem outros deuses para eles, que inclui os rituais de você, que é prostituição, então o povo se prostituirá e Deus então vai mançar uma peste, vai destruir o povo. E aí Balaão voltou para a sua casa, faceiro, e eles fazem isso. Ou não fazem? Até que Finéas, vendo que um israelita desfilava com uma midianita entrando dentro da tenda e o povo lá clamando e a peste comendo e destruindo o povo todo e ele pegou a moça e levou para a sua tenda, pega então uma lança e atravessa e Deus diz, opa, jamais a minha benediridade sairá da casa de Finéas. Porque ele foi o quê? Temeu, foi, temer o nome do Senhor, honrou o Senhor. Ué, mas matar não é errado, como é que eles falaram? Dependendo do matar, até é bom. É, meu filho, eu que nunca ando armado, ainda bem que no Brasil não, se eu fosse americano, tinha matado uns dez já. Encomendado a arma já na pistola, por quê? Falando não adianta. Coreia, o que que era? O que que Coreia disse? Lá com Moisés, o que que eles eram? Participavam do culto, gente. Quando ele está falando isso aqui, ele está falando de alguma coisa fora, não está falando de ímpios, está falando de onde? Ele está falando aqui de dentro, aqui no louvor, é o lugar que não dá problema na igreja. Louvor não dá problema na igreja, ministério da palavra não dá problema na igreja, isso não dá problema na igreja, isso não dá problema na cabeça de vocês, aqui não dá problema, todo mundo é santo, tudo gospel, né? Holy gospel, aqui, todo mundo, Holy gospel, povo aqui é outro nível, precisamos entender isso aqui, olha só, 12, estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas, para quando? Para sempre, versículo 17, para nós encerrar, senão eu vou embora, vós porém amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões, amados, existem gente dentro dessa igreja, trazendo conselhos de ímpias paixões, e muitos dos nossos jovens, adultos, famílias, estão indo atrás, não estou pregando para ninguém fora da igreja, estou pregando para você que veio nessa quarta-feira aqui, cuide bem do seu casamento, cuide bem dos seus filhos, cuide bem da sua casa, porque tem gente destruindo você, sem você saber, dissimulados, desonram, preterem horrendas ações malignas, e vão destruindo a igreja do Senhor, porque vão trazendo ideias diabólicas, que vão sendo inseridas, dentro do nosso convívio, você tem responsabilidade em Deus, batalhe pela fé, da verdade que te foi entregue, defenda essa fé, honre o teu Deus, com uma vida que verdadeiramente vale a pena, como é difícil nós falarmos coisa certa, ninguém dá ouvido, mas se falar uma besteira, todo mundo acata, como os homens pastoreiam-se a si mesmos, eu não estou dizendo isso, para que você me tenha como um supremo pastor, eu quero que você seja pastoreado, pelo Espírito do Senhor, que você seja verdadeiramente, uma ovelha de Jesus Cristo, porque Ele é o pastor perfeito, mas se você não consegue ver Jesus, olhe para mim, Deus me colocou neste lugar, para pastorear e cuidar da sua vida também, o que diz mais o texto? Versículo 19, são estes os que promovem divisões, que mais? Sensuais, que não tem o Espírito, vós porém amados, edificando-vos, na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, olha irmãos, se naquela época tinha gente na dúvida, tu acha que hoje tem gente na dúvida no nosso meio? Muitos estão na dúvida, é para a gente empurrar eles para fora, se compadeça deles, ore por eles, traga para perto, traga para perto, veja bem o que Ele está dizendo, de onde é que vem essas ideias? De onde é que você tirou essas loucuras? De onde você tirou essas palavras, irmão querido? E Ele vai trazer para você, e essa dúvida vai ser eliminada, e você vai ganhar o irmão. 23, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, aleluia, graças a Deus, quem é que vai nos guardar disso? O poderoso é que pode nos guardar, de não tropeçarmos. Quem deu essa palavra para que o pastor pregasse sobre a vida de vocês nessa noite? O poderoso, porque Ele é que pode guardar, e não o meu alerta para você, mas o poderoso pode guardar a sua vida, a sua casa, e as suas famílias, e os seus filhos. Ele é o poderoso, estendeu sua mão, para despertar-nos nessa noite. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. É este poderoso, que não vai deixar, a igreja do Senhor, ser engolida, pelas heresias que se plantam no meio dela. O poderoso, nós temos alguém que nos livre dessas mazelas, o poderoso do céu, o salvador das nossas almas, o Senhor que nos traz um compromisso de graça e de poder, aleluia, Ele está no nosso meio, por isso prego essa palavra, porque o poderoso vai guardar as nossas vidas. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer?